Fala pessoal, eu tenho certeza que alguém que está me assistindo agora, em algum momento de uma viagem, o celular parou de funcionar O celular que você estava usando como GPS parou de funcionar por superaquecimento Ou até mesmo o GPS que você estava usando na sua motocicleta parou de funcionar porque quebrou Então eu vou mostrar aqui uma solução muito interessante e com custo-benefício muito legal Que a Blackview me mandou, esse BV7200 é um celular, é um smartphone que você vai poder utilizar como GPS E você também vai poder trabalhar, você que trabalha com as duas rodas, nas duas rodas, você vai poder usar esse 7200 Porque esse celular aqui, ele aguenta pancada, é resistente a chuva e ele resiste a poeira E é um celular perfeito para utilizar como GPS e também para você que precisa trabalhar nos aplicativos Então eu vou mostrar agora em detalhes, fazendo esse unboxing, desse BV7200 da Blackview E eu quero agradecer aqui a todo o time da Blackview, many thanks, all the team, Blackview team E muito obrigado por ter me enviado e também isso aqui eu vou usar nas minhas viagens galera Eu já estava usando o celular, mas agora é um celular que eu não vou precisar usar nenhum tipo de capa Porque ele é a prova d'água, vou mostrar para vocês agora Tá aqui pessoal, esse aqui é o BV7200 que o pessoal da Blackview me enviou E eu vou mostrar agora, vou fazer um unboxing, vou mostrar alguns detalhes Farei um vídeo também com um teste de rua, mostrando a precisão desse GPS E jogando água e mostrando para vocês que essa aqui é a solução para você que quer viajar de moto Sem ter a necessidade de comprar um GPS Então com esse aparelho você vai ter todas as funções de um smartphone Todas as facilidades de um smartphone E lembrando, o smartphone extremamente atualizado Você vai rodar todos os aplicativos com muita memória interna e memória RAM também O processador que é um octa-core de 2 GHz Bateria de 5180 mAh Muito legal essa bateria Vai trazer aí uma autonomia muito boa Então você, além de poder rodar com a moto conectado no carregador Mas mesmo que você não queira, você vai ter uma autonomia muito boa Porque um celular com uma bateria dessa de 5000 mAh Dá uma autonomia gigantesca para um aparelho desse Que você vai usar tanto como GPS quanto como um smartphone convencional 6 GB de RAM, memória RAM E 128 GB de memória interna, de memória ROM Câmera frontal de 8 megapixels E a traseira de 50 megapixels Ele coloca aqui mais 8 megapixels Ele tem uma tela de 6.88 polegadas É uma tela IPS, tá? Um HD mais IPS Eu já tenho experiência com essa tela É muito boa É uma tela que tem cores bastante agradáveis E uma definição muito boa Agora vamos abrir a caixa finalmente Galera, não fiz nenhum tipo de unboxing antes, tá? A caixa vem com lacre Ela vem com plástico Ela não vem assim, ela vem completamente lacrada Mas eu tive que tirar esse lacre Para ver o conteúdo Mas eu não tirei etiqueta nem nada Então eu estou aqui mostrando na real para vocês Tudo que vem no BV7200 Carregador padrão aí da maioria dos celulares de última geração Cabo USB tipo C Que também hoje já é um padrão, né? Uma ponta USB A outra ponta USB tipo C E vamos para o bichinho, né? Deixa eu tirar tudo aqui E vem o manual, né? Mas antes deixa eu mostrar o manual Ele vem com essa Essa palhetinha aqui Depois eu vou entender o que é isso aqui Não sei se é para tirar o cartão, enfim Vou colocar aqui Vem com o manual Instruções Manual Em português Deixa eu ver se está em português Tem em português, ó Legal Manual em português, galera Muito bom Então para você que fica Em dúvida de todas as funcionalidades Porque o manual é inglesa Blackview já está fazendo O manual em português E aqui o BV7200 Que é um celular bem parrudo, galera Eu já tenho o hábito de utilizar As capas, né? Os meus celulares já são bem parrudos São celulares que já tem um certo peso Mesmo ele tendo Sem a capa Eles tendo uma espessura bem fina Mas eu já estou muito habituado Exatamente evitar a queda Só que o Blackview, galera Ele é bem robusto Eu vou mostrar um celular Que eu uso normalmente Olha E ele está com capa, né? Olha a espessura A diferença de espessura Desse aqui Que é um pouco F3 E o Blackview Não é nem tão absurdo assim Mas a diferença do peso É significativa Mas vocês vão entender agora Por que que esse celular Ele tem Essa robustez toda É um celular que Ele é A prova de choque A prova d'água Então É um celular extremamente resistente E Ele é a prova d'água, galera Essa é a grande sacada Para a gente que precisa De um aparelho multifunção Para usar como GPS Na motocicleta Então Aqui nessa lateral Na lateral esquerda Tem a gaveta do SIM Isso aqui é um PPT, né? Tipo Tipo aquela função Daqueles rádios, né? Comunicadores E tinha também Naqueles celulares Da Nextel Então Ainda não sei Qual a função Nesse aparelho aqui E Ele está mostrando aqui Um shockproof Não sei se dá Para vocês verem, ó Tem uma inscrição Muito legal Acabamento em Uma espécie de De É metal isso aqui, gente É metal E tem aqui uns Para É parafusado aqui Nas laterais Então Passa muita robustez Muita robustez mesmo Aqui embaixo Deixa eu só Focar melhor Para vocês verem Olha que legal Bem Agora sim E a gavetinha Do SIM card É Aqui no fundo Nós temos A entrada USB É só puxar aqui Na lateral, ó Puxa aqui na lateral Com a unha É bem vedado Até porque Ele é a prova d'água Você puxa aqui Na lateral E você tem acesso A USB tipo C Carregamento E Entrada de dados E é bem vedado Mesmo Daí que Vocês vão entender Por que Que eu vou usar Esse aparelho aqui Em todas as minhas Viagens de moto Então é bem vedado Mesmo Ele tem aqui As entradas Microfone Alto-falante Aqui embaixo Aqui na Outra lateral direita Algumas inscrições Também Aqui a prova d'água Waterproof Também um acabamento Com Alguns parafusos Controles de volume E aqui o controle De ligar Ligar e desligar O aparelho Do power Na parte superior Não temos nada E as quinas Sempre com Bastante reforço Nas quinas Que é geralmente O que acontece A quebra de tela Geralmente quando o celular Cai De quina Quando ele bate É bem resistente É bem resistente mesmo E vamos lá Tem aqui Mostrando Bateria de 5.180 mAh Câmera frontal De 8 megapixels Traseira de 50 megapixels E como eu disse 6 GB de RAM Memória RAM E 128 de memória ROM E Uma tela De 6 polegadas IPS HD mais IPS Eu Como eu falei Gosto dessa tela É bem definida É uma tela bem legal Vamos tirar Aqui a película E eu vou ligar Agora o aparelho Para vocês Na primeira vez Aqui eu vou fazer As configurações iniciais E volto já já Terminei a configuração E eu quero mostrar Uma coisa bem legal Aqui para vocês Que ele tem um sensor De impressão digital Basta colocar o dedo Aqui no lado Eu já configurei Ele já está todo configurado Tá gente Configuração em português Bem simples Bem rápida E basta colocar o dedo Aqui na lateral Já cadastrei a minha senha É Já cadastrei senha Né Digital Deixa eu só colocar A minha senha aqui Que ele pede Mas eu vou mostrar Para vocês novamente E está aqui Minha digital Bem rápido mesmo Ele pede também Isso é a prova d'água Isso é a prova d'água Prova de poeira Prova d'água Ele tem esse visor Aqui atrás Que ele mostra Alguns ícones De água Queda Enfim Tem esse visor Atrás As câmeras Aqui É o flash Ou A lanterna Bem legal Também Deixa eu mostrar Para vocês Aqui A lanterna Dá para iluminar Bem Ó Achei a lanterna Bem forte Bem legal Então é um celular Multiuso Para a gente Que quer viajar De moto E os aplicativos Esses são os aplicativos Padrão No celular Tá Loja do Google Tudo certo Tá Você não vai ter Nenhuma dificuldade De instalar Aplicativos do Google Esses são os aplicativos Originais Eu não instalei Nada Então ele vem assim De fábrica E já veio carregado Já veio 100% mesmo E agora eu vou fazer Toda a configuração Instalar os aplicativos Outra coisa que eu achei Bem legal Nós temos essa bandeja Superior E ele tem A possibilidade De você fazer Pagamentos NFC Então você pode Fazer pagamento Por aproximação Você cadastra Seu cartão de crédito E você pode Fazer pagamentos Por aproximação Bem legal isso Isso aí foi uma surpresa Porque eu não sabia Que esse aparelho Tinha essa possibilidade De você efetuar O pagamento Por NFC Por aproximação Bem legal mesmo O ponto E eu gostei Tá gente Porque O que eu tenho Percebido Desse aparelho Visto em outros Reviews E outros usuários É que ele é um aparelho Que você pode utilizar Normalmente Sem restrições Utilizar todos os aplicativos Utilizar de forma Bem hard mesmo E pra você Que precisa Trabalhar Com aplicativo Na moto Isso aqui Não vai faltar Memória Não vai faltar Memória interna 128GB Não vai faltar Memória RAM Ele vai rodar tudo E vai rodar bem Lembrem-se É um aparelho Robusto É um aparelho Que você vai poder Utilizar na moto Sem nenhum tipo De capa Essa é a minha proposta Eu sempre viajo Com dois celulares Eu tenho um celular De redundância Que é esse aqui No caso Será esse Eu tenho meu celular De uso normal Que é esse aqui Mas esse celular Que tem Eu tenho um outro chip Mas é um aparelho Somente Para redundância Qualquer tipo de problema Eu já tive problema Com uma operadora Em viagem Isso me deixou Com muitos problemas Então eu sempre utilizo Um celular Um aparelho De redundância Um aparelho De backup Eu sempre viajo Com um aparelho De backup Com uma conta Um outro chip Cadastrado De uma outra operadora Não da mesma operadora Porque se uma operadora Tiver problema Pelo menos eu tenho De uma outra operadora Então gente Vale muito a pena Depois eu vou descobrir Para que serve esse botão Vou fazer o cadastro É um aparelho Bastante robusto A prova d'água E essa é a minha ideia Usar esse aparelho Para poder fazer As minhas viagens De moto Ele como GPS Mas se o Chico Ele vai superaquecer Não Ele não vai superaquecer Eu vou mostrar para vocês No próximo vídeo Testando Vou colocar na moto Testando Com o GPS funcionando E vocês verão Vou colocar água Vou jogar ele na água Vou mergulhar ele na água Vocês vão ver Todos os testes possíveis Além do teste Da porrada Porque o celular É bastante resistente É um celular Que além de ser A prova d'água Resistente a água Resistente a pancada E a pó Poeira Ele vai também Funcionar muito bem Para você Que precisa De um aparelho Multiuso Tanto para trabalhar No dia a dia Com os aplicativos Quanto para você Que pensa em comprar Um GPS Esquece galera Compre esse aparelho aqui Esse aparelho Ele vai resolver Toda a sua situação Esquece aquela situação Dos aparelhos antigos Que superaqueciam Quando você usava com GPS Esse aparelho aqui Você vai poder usar Tranquilamente na sua viagem Deixar o dia inteiro na moto Se chover Se fizer muito sol Não vai fazer diferença Esse aparelho É pronto para isso Eu vou deixar aqui no link O link de compra Na descrição Utilizem esse link Para vocês comprarem Diretamente da loja Da Blackview Qualquer dúvida Coloquem nos comentários Mas não esqueçam Utilizem o link Que está aqui na descrição Eu vou deixar fixado também O primeiro comentário Com o link de compra Desse aparelho É um aparelho Extremamente custo-benefício Tá gente Vale a pena Vale mais a pena Do que você comprar um GPS Para viajar E para você Que quer rodar de moto Usando o aplicativo Esse aparelho Você não vai precisar Comprar capinha Nem comprar nenhum tipo De capa para chuva Esse aparelho Ele é a proteção Ele é a proteção Ele não tem capa Ele já é construído Para resistir A chuva A pancada E a poeira Tudo mais Então aguardem Os próximos vídeos Que eu vou fazer o teste De rua Utilizando o GPS Molhando o aparelho Sob o sol E vocês verão Que esse aparelho aqui Esse BV7200 Da Blackview É uma excelente opção Para a gente Que roda de moto Todo dia Beijo pessoal Não esquece O link de compra Está fixado No primeiro comentário E também Na descrição do vídeo E muito obrigado A todo o time da Blackview Vou continuar fazendo Os vídeos desse celular Contando a minha experiência Beijo para vocês Tchau 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 Tchau